Camaleão, está na hora de nos despedirmos desta cabeça, foi um prazer enorme, está na hora de ficarmos a saber a identidade do nosso novo Camaleão. Preciso de todos vocês, cada uma das vossas boquinhas, a gritar Tira! Tira! Traz-te mal caninho, é um aguentamento de olhão, portanto é esperto ou é mesmo um algarve? É o que eu sei que não é! Tira! Tira! Eu acho que pode ser o Salvador Marquinha que está aí debaixo. É obviamente o Rui Unas, e desta vez estão os dois. Eu pisava. A segunda coisa para o ombro é o Rui Unas também que está aí para baixo. Tira! Tira! Tira, 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 tira! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Isto é ele! Isto é ele! Lá vai! Lá vai! Tira, 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 tira! Lá vai! Tira, tira, tira! Tira, tira! Percebem? É ele! É mesmo ele! Inigolável! Rui! Que bom ver-te, Rui! Rui, muito falamos de ti neste programa. E bem, estás sempre nas nossas boquinhas, já viste? Sempre nos nossos... Estás no boquinho, César! Tenho estado muito naquela boquinha marota! Calma, Rui, calma! Rui, antes de mais, boa noite, João! Boa noite, amigo! Boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite. Boa noite, e espectadores da Sic... Isto é um alivio! Tu não sabes o alivio que eu tenho, é um peso que me sai de cima, mas eu já vou‡ explicar o que é que me saiu também do frigorífico, já vou‡ explicar. Do frigorífico? Posso explicar já? Acho que si! Posso explicar. Não tens estado no Museu dos Costos, César. Estás no meu frigorífico há um ano e meia. O Distículo do César? Te tens guardado lá no country 현재, por pouco, é... Para ter cozinhado o teu Distículo, não me engano, effective. Está lá, está lá o passo passo, peço aqui à equipa de segurança que me trago. Epá, vais devolver o destículo, epá, é incrível, olha, não tinha de ser isso. Ah, não posso! Não acorde, entendeu? Epá, é impecável, está ruim, impecável. Muito bom. Está impecável, quer dizer, já tem melhor... Estás a brincar? Já tem melhor aspetos, já tem melhor aspetos. E tu és gajo para comer estas coisas, não é? Porque isso faz muito bem, estas bichas, não é? Quase, 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 para fazer um estofado com isto, mas não quero. Ok, tá aí, deixa lá ver. Não precisa ser só uma equipa médica que é possível, quer já fazer o trasplante. Não, faz depois disto, faz depois disto. Fica guardado, ponha um fio aqui, por favor. O destículo do cheiro um bocadinho... É o destículo, é o destículo do... Querias que cheirasse a rosas? Querias que cheirasse bem? Não pá, engasguei-te com o destículo do César, onde estava a contar. Terei que passar por isto na vida, bem.